salve galera do youtube beleza indio na área trazendo aqui pra vocês a continuação da nossa série de amnésia machine for pigs é o seguinte eu vim daqui eu abaixei aquela eu rodei aquela alavanca liguei aquela máquina que eu pus aquele aquele negócio que eu pus o fusível lá e cai aqui aí ele falou um negocinho aqui é que ele só sabe criar máquinas etc e tal e eu acho que eu tenho que vim aqui primeiro para soltar esses barris vai tio tinha que vir aqui que vai soltar esse barril só tem dois tá vamos subir aqui então eita bicho aí agora vamos sair daqui olha ele ele vara o negócio então pessoal hoje não tem chroma aqui eu estava fazendo alguns testes alguns testes e a cadeira e me atrapalhou bom aqui eu tenho que ligar também liguei e a cadeira tinha me atrapalhado ficou mais estranho aí é melhor fazer sempre deixar nesse snipe aqui mesmo vamos olhar a pessoal eu vou fazer eu tô fazendo o seguinte é fazendo o seguinte é eu não tô lendo em voz alta caralho deixa eu falar jogo e tem alguma coisa do lado de lá eu não tô lendo em voz alta é o jogo as legendas as cartas tudo eu parei com isso porque eu tava vendo meus vídeos quando eu edito e e ficou meio sem graça meio estranho e eu tô com medo não 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 ai meu deus do céu não 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 apagar uma terra tá porra eu não sei velho esse jogo podia aqui uma pá velho ai meu cachorro cachorro maldito porra tem uma pá aqui mano é só você dar uma passada na cabeça do bicho tão simples velho bom aqui tá fechado como assim gozada que o bicho só dá gaiola e como é que o bicho entrou tudo isso aqui tudo fechado está tudo fechado é saber viu mano fechado aqui também com certeza vou ter que ligar isso aqui pode tremer não tem mais medo não opa um pensamento tá porra tremendo demais agora hein qual que era qual que era do pensamento meu deus aperta qualquer botão meu diário então leiam ai então eu li aqui é o filha da puta do sabotador está zoando tudo os negócios aqui o tá sabotando todas as máquinas eu preciso de um fusível mas onde que eu vou pegar será que aqui dentro tem? certeza 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 e eu na carta estava falando meus pensamentos estava falando que eu não estava suportando mais o cheiro dessas desses barris vamos ver outra carta vem que eu estava falando da primeira carta ai caralho olha o bug que louco ai buga da primeira carta é o seguinte ai o bicho ali olha o bicho ali olha o bicho ali olha o bicho aqui olha o bicho lá olha o bicho aqui olha o bicho aqui mano opa o palavrão ah danadão mas você viu o bicho velho o bicho veio aqui será que ai ó já ia logo bater com essa lamparina na cabeça desse animal vamos ver qual é que é então seu vagabundo cadê ele cadê ele será que ele está vindo aqui? meus pensamentos de novo vamos ver a caminho é óbvio mais uma vez é o cara falou sim que olha o bicho lá olha o bicho lá vai vem com a gente papai nós sabemos o caminho porra se vocês sabem o caminho por que vocês não voltam para trás? vocês não vão embora? porque eu estou indo salvar vocês malditos bom aquela carta estava dizendo o seguinte é que se isso aqui esses barris de produtos químicos é se essa parte é tão grande isso quer dizer que mais para baixo ou mais para frente ou conforme ele vai andando se enfiando no meio das da da fábrica aqui né ele o parado no meu deus fica parado garoto não deixe isso entrar nos seus olhos é mas isso vai acontecer não brincarem no coral Miro olha para seu irmão quantas vezes eu te disse que não vamos jogar no salário traduzindo ah mas eu vim daqui Eu te disse que ele viria. Quem que tá vindo? Extraordinário, muito extraordinário. E você costurou tudo isso? E a nossa. Deixa eu ler. Eita porra. Então vai então. Tô achando que tá pra... O que é isso? Abaque espera? O que é isso? Vai ao choque agora. Deixa eu entrar aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que é isso? O que eu tenho que fazer? O que é isso? 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 O que eu tenho que fazer? Como é que eu saio daqui? Ah, nossa, eu achei que eu ia ficar ali para sempre. Que isso? Esse negócio me levou para outro lugar, será? Chegamos em um lugar sinistro aqui. Quando começa a travar o mouse, quer dizer que algum... Que isso? Você é feio. Olha o mapa! Bom, aqui é a casa. A gente está aqui, eu acho. Ah, nem sei onde é que a gente está. Vamos acender uma luzinha. Tem garrafa para tudo quanto é lado. Dá para pegar esse aqui? Não. Volta para dentro. Fica aí. Cadê? Dá licença. Não tem nada. É que nem os vídeos que eu via de amnésia. Não esse, né? É... Ai, era para entrar! Ah... Duas xícaras de farinha. Uma de água. Uma pitada de sal. Um punhado de carne moída. Uma folha de louro. Uma erva. E uma chave-mestra. Do quarto das crianças. E... Juntos cozinharemos? WTF? Como assim, gente? Ah! Será que é porque alguém estava preso na cadeia e deu a chave-mestra, né? Porque... Nossa, que bosta que eu estou falando. Não dá nada não. Vamos ver. O medo está exalando em meus poros. Vamos ver se tem nada aqui. Nossa, peraí do céu! Ta porra! Telefone maldito! Não vou atender. Abra essa bosta! Vamos lá atender esse telefone. Ah! Criança! Nossa, essas crianças de hoje em dia. Bom... Será que isso é tudo... O cara disse que... Isso aqui é tudo fachada. Pode ser tudo fachada. Vamos ver. Essa casa vai pegar? Sai cadeira! Mas não sei o que isso aqui é aqui. Não dá. Vamos atender o telefone. Que hora são? Uma hora da manhã. Eu tenho tantas visões para compartilhar com você. Se a minha mão não ser fechada e você arrastar a fruta dos meus olhos. Me faça limpeza, Mendes. Que as minhas pensamentos e palavras podem ser fachadas. Eita! Tá brabo tio! Você pediu minha ajuda agora você tá brabo? Ó o porquinho. E aí o porquinho. Porquinho, preciso da cadeira. Vamos dar licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Tchau! Vamos lá. Tchau. Tchau. Essa música tá cantando, a música tá cantando. Cala a boca, como é que desliga essa bosta? Cala a boca, o bicho vai vir aqui. Cala a boca. Se eu morrer por causa disso aí, você vai ver. Não tem nada aqui. Caralho, o que é isso, velho? Que isso, dente? Ai meu Deus, fecha aquela porta. Nossa, esses... Dentes, óculos, dá pra fechar isso também não? Cara, bem debaixo. Uma carta. Na América, eles pretendem fazer... Nossa. Eu tô com medo. Ai meu Deus do céu, vamos entrar aqui, vai. Olha essa porra aqui. E aí, pessoal? Ó o copinho de goró. O copo é quase transparente, né? Tem carta. Certeza que deve ter carta aqui. Tem uma roupa na gaveta. Aqui, a carta, falei? As cartas são grandes. Então, por favor, pessoal, leiam aí. Nossa, velho. Como assim, mano? O cara tava criando... Criou uns monstros, velho. O cara é louco. Mas é o seguinte, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui. Já deu mais ou menos uns 15 minutos. Minutos? Assim, espero. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma máquina, hein? Então, like favorito desse vídeo, se você curtiu o... Ou curte a série, né? Que eu estou fazendo. De Amnésia. Imagine for a fixa. A música parou. Só porque eu fechou o vídeo, a música parou. Mas é isso. Nos vemos segunda-feira. Com a nossa série de Extreme Mods de Minecraft. Espero que vocês tenham gostado. E... Valeu. Falou. É nóis. Foi.